Ainda era dia quando Júlio, a esposa, o filho de dois meses e os cunhados saíram de casa. Eles andaram cerca de 5 quilômetros até a escola tropical, que fica na comunidade Recrear, em Alto Alegre, distante 45 quilômetros da capital. Apesar da distância e do chão batido, garante que a oportunidade é única. É muito importante, ajuda muito. Tanto faz, não só a gente, como as crianças também, a influência deles aqui. É muito importante aqui. Tu não é criança, mas aproveitou, né? Aproveitei, aproveitei sim, para distrair um pouco, tirar o contratempo aqui. O pequeno Vitor é cunhado do Júlio. Aos 11 anos, essa é a primeira vez que ele terá a oportunidade de assistir um filme com som e imagem de cinema, com direito a pipoca e suco. Muito emocionante. Ao todo, foram atendidos 70 alunos, de 7 a 18 anos, que moram na vila. Eles puderam apreciar a sétima arte com os filmes Os Incríveis e Os Farofeiros. E a ideia que surgiu há pouco tempo deu tão certo que já tem região agendada para receber o projeto. Dia 28, que é um sábado, a gente está pretendendo ir para o Paredão. Eu vi uma solicitação da Escola do Paredão e dia 7 de dezembro a gente quer atender a comunidade da São Silvestre. A São Silvestre tem 160 alunos, então a gente deve fazer quatro sessões lá. E no Paredão, três sessões. As sessões de cinema são gratuitas e levam a opção de lazer e entretenimento para comunidades carentes longe da capital.